Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Os gaúchos que declaram imposto de renda pelo modelo completo têm até o dia 29 de abril para optar pela doação de até 3% do imposto devido para os fundos estadual e municipais da criança e do adolescente. A destinação de recursos para os fundos pode ser feita por contribuintes que não fizeram a doação no ano passado ou por aqueles que fizeram a doação, mas não atingiram o limite de 6% do imposto de renda devido. Para doar, as pessoas físicas devem preencher a declaração pelo modelo completo, indicando a doação na aba Resumo da Declaração, onde devem selecionar a opção Doações diretamente na declaração e clicar em Novo para inserir os dados do donativo. O próprio sistema do imposto de renda informa o limite que pode ser doado, bem como os fundos cadastrados na Receita Federal. Será informado o valor disponível para doação e, após preencher o campo, o contribuinte deve imprimir o DARF, doações diretamente na declaração e pagar na rede bancária.